Divertir é bom, não é mesmo? Mas para isso precisamos ter saúde. Para ter saúde, precisamos evitar acidentes, onde passamos boa parte da nossa vida no trabalho. E nesse cenário, o Brasil não está nada bem, não. 42 milhões e 260 mil. Essa é a quantidade de acidentes de trabalho no Brasil, de 2012 a 2018, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Um acidente a cada 48 segundos, nos mais diversos setores. Desse total, 15.840 acidentes resultaram em mortes. Os direitos dele vão desde quando se tem um acidente, realizar a comunicação do acidente de trabalho, que é o preenchimento da CATE, e toda assistência médica, de medicamentos, tudo isso ele terá direito, assim também constatado uma responsabilidade da empresa. A empresa pode ser até processada judicialmente, inclusive com danos morais, pensão para ele ou para a família, no caso até de um óbito. A reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado, trouxe novas regras como a liberação da terceirização irrestrita. E 70% dos acidentes hoje acontecem com o terceirizado. Não é porque o dono da obra terceirizou a prestação daquele serviço para uma outra empresa, que ele não vai ser responsabilizado. Então é sempre importante também a fiscalização desse responsável pela obra. Segundo o Ministério Público do Trabalho, de 2012 a 2018, foram gastos mais de R$ 28 bilhões com benefícios acidentários. Auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte e aposentadoria por invalidez. A responsabilidade do empregador é grande, mas o empregado também deve ficar atento diante de qualquer potencial de risco em uma obra, utilizar corretamente os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Luvas, capacete, botas, vestimentas adequadas, cintos de segurança. Estes são apenas alguns dos EPIs. É obrigação do empregador oferecê-los. E a não utilização pelo empregado pode gerar advertência e até demissão por justa causa. Nessa obra de um condomínio horizontal, o Fernando Simões é o engenheiro responsável pelos 35 funcionários. A prevenção a acidentes começa desde o planejamento. São elaborados pela empresa o PCMAT, o PCMSO, que são programas de controle da saúde e da segurança de trabalho. Desde o planejamento da obra até o final da obra, a gente não pode relaxar. A gente está andando periodicamente, a gente está cobrando deles diariamente, a gente está dando os cursos para eles, mas eu falo para você que é um serviço que exige muita dedicação para eles poderem respeitar a gente. O seu Manuel trabalha como pedreiro há 17 anos. O que é comum, às vezes, a gente observar aí de acidente que acontece mais em obra? Aí, como um acidente normal mesmo, é aqui que o lado dá um martelado no dedo, quando o outro corta nos pontos de arame de vez em quando. Isso é um acidente normal, simples que tem. Mas acidentes maiores nunca presenciou? Eu nunca presenciei, não. Tem que usar os IPIs certinho para não acontecer esse tipo de acidente, algumas faias. Então, vamos lá.